O tenente-coronel Djalma Beltrame, comandante do batalhão de São Gonçalo e ex-juiz de futebol, foi preso hoje no Rio de Janeiro. Beltrame assumiu o batalhão depois do afastamento de Cláudio Luiz de Oliveira, acusado de ser o mandante do assassinato da juíza Patrícia Stioli. Os nove policiais militares presos hoje são acusados de corrupção e associação para o tráfico de drogas. Outras sete pessoas também foram detidas, entre elas três menores de idade. Segundo as investigações, os policiais recebiam propina de 160 mil reais por mês dos traficantes. Cerca de 100 alunos da USP protestaram hoje contra a expulsão de seis estudantes envolvidos na ocupação da Coordenadoria de Assistência Social da Universidade em março do ano passado. Os alunos queriam mais vagas para moradia na USP. A reitoria alega que na ocupação sumiram documentos e computadores foram quebrados. O projeto de lei que proibia motociclistas de levar passageiros na garupa em cidades paulistas de mais de um milhão de habitantes foi vetado hoje pelo governador Geraldo Alckmin. O anúncio foi feito durante a entrega de 320 motos para policiamento no estado. O autor do projeto alega que o objetivo é reduzir a criminalidade no trânsito. A gaúcha Rosa Maria Weber tomou posse hoje como ministra do Supremo Tribunal Federal. Ela ocupa a vaga deixada por Ellen Grace, que se aposentou em agosto passado. Rosa Weber foi indicada pela presidente Dilma Rousseff e é a terceira mulher a fazer parte da mais alta corte do país. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, concedeu liminar que limita o poder do Conselho Nacional de Justiça na apuração de irregularidades cometidas por juízes. Com a medida, o CNJ não pode se antecipar às investigações das corregedorias dos tribunais. A liminar foi pedida pela Associação dos Magistrados do Brasil, que acusa a corredoria, o CNJ, ministra Eliana Calmon, de extrapolar funções. O caso ainda deve ir ao plenário do Supremo, mas isso só deve ocorrer a partir de fevereiro. E na semana passada, o Jornal da Cultura apresentou um balanço dos gastos feitos pelo Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, que não é o Conselho Nacional de Justiça, que eu falei há pouco. A reportagem foi baseada num artigo do comentarista Marco Antônio Vila, que está aqui com a gente hoje, que pesquisou as informações no site do próprio STJ. Vamos rever como um dos convidados daquela edição, o Eduardo Munilaerte, comentou a reportagem. É muito difícil avaliar que o tribunal custa um bilhão por ano sem se ter dados comparativos dos outros tribunais ou da Folha. Um dado importante é que o Superior Tribunal de Justiça foi adquirindo uma importância muito grande no Brasil hoje. Então, grande parte das questões centrais passam pelo STJ, uma parte apenas vai ao Supremo. Vila, eu imagino que você queira comentar o que disse o Eduardo Munilaerte. Eu acho que respeito a opinião dele, porém, eu discordo radicalmente. Por quê? Ao analisar a ação do STJ, é necessário ver, primeiro, é um tribunal só, um tribunal que tem 33 ministros, mas tem 3.759 funcionários. Se você for analisar os gastos desse ano, do ano que passou de 2010, gastou 1 bilhão de reais. Gastou dinheiro, só de água mineral, gastou 170 mil reais. Em propaganda, em comunicação, 11 milhões de reais. Esses dados eu não tirei da minha cabeça. Basta acessar o telespectador, www.stj.jus.br. E eu fui olhando as folhas de pagamento. Não há funcionário que ganhe, funcionário, menos que 5 mil reais. Vários funcionários ganharam, no mês, 30, 40, até 70 mil reais. Ministros chegaram a ganhar meio milhão de reais. Está lá no site. E eu queria só concluir, que eu me irrito muito com os tribunais superiores e com a justiça no Brasil, mas há um caso muito grave que ocorre lá da aposentadoria do ministro Paulo Medina. Paulo Medina vendia a sentença. Ele é pior que o NEM da Rocinha. O NEM da Rocinha colocava a vida dele em risco. O Paulo Medina, não. Ele tinha o Estado atrás para protegê-lo. Ele vendia a sentença. Ele foi penalizado pelo STJ. Sabe qual foi a pena dele, telespectador? Aposentadoria compulsória, 25 mil reais. O presidente do STJ, que continua até lá, o nome desse senhor é Ari Bargendler, ele fez uma barbárie o ano passado e que o país silenciou. O país nosso, por sinal, é cheio de bananas. O pessoal silencia. Ele estava numa fila no Banco do Brasil, no caixa eletrônico. Ele foi sacar dinheiro, tinha um rapaz estagiário atrás. Ele falou para o rapaz, o que você está fazendo aí? O rapaz falou, como outros, eu estou aguardando o senhor para pegar meu dinheiro. Ele falou, você sai imediatamente daí. Virou, pegou o crachá do rapaz, que era um estagiário, arrancou, jogou no chão e falou, você está demitido. Esse é o senhor Ari Bargendler, que ganha algumas vezes 30, 40, 50 mil reais, por mês. Quer dizer, não é nem o caso de comparar com outras cortes, como sugeriu ali o Horário. Mas é mostrar o seguinte, que esse senhor, para mostrar a prepotência desse senhor, desse ministro, se o Brasil fosse outra república, nossa república bufa, seria a casa de demissão a bem do serviço público. Esse senhor, o presidente do STJ, não só não foi demitido, e quem que sofreu? O estagiário ganhava 700 reais, tomava um ônibus, viajava 75 quilômetros até Brasília, 75 quilômetros para a sua cidade, portanto, 150 quilômetros por dia, e ele pagou o pato. Eu quero mostrar com isso que eu tenho vergonha da justiça brasileira, vergonha dos tribunais superiores. E quando eu vejo STJ fazendo isso e ninguém fala nada, eu falo, que Brasil é esse? Que país é esse? Bom, começamos agora a retrospectiva 2011, aqui do Jornal da Cultura, entre os fatos importantes que marcaram o ano de 2011, destaque para a criação da Comissão da Verdade. O grupo terá a missão de investigar os abusos cometidos durante a ditadura militar e revelar ao Brasil os segredos ainda escondidos dessa fase recente da história do país. O projeto de lei que cria a Comissão da Verdade foi aprovado na Câmara e no Senado em outubro e sancionado pela presidenta Dilma no mês passado. Pela lei, fica a cargo da presidente indicar sete pessoas para compor a comissão. Elas terão a missão de investigar, durante dois anos, violações contra os direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. Mas ao contrário do que ocorre em países vizinhos, que também enfrentaram regimes militares, aqui não haverá punição, devido à lei da Anistia de 1979. A escolha dos integrantes e o início dos trabalhos ficaram para o ano que vem. Bom, não sei se vocês reconheceram a voz aí, que é do nosso querido Ayrton Soares, que escolheu esse fato como um fato relevante de 2011. Por quê? Porque esse fato, embora não seja um fato como deveria ser, ele vem dentro de um processo de lutas de todos os familiares daqueles que foram perseguidos, assassinados, mortos. É um processo de luta da sociedade brasileira, que nunca vai ser uma sociedade democrática, enquanto não esclarecer esses crimes que foram praticados contra esses cidadãos, que se voltaram contra a ditadura militar. Eu acho que a lei, ela vem também por uma imposição, na verdade, da Comissão de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, que deu um prazo ao Brasil até o final deste ano para apurar de fato alguma coisa. Então, essa lei vem para isso. Ela vem para começar. Agora, ao lado dela, tem uma lei interessante. É a lei de acesso à informação. Se combinarmos essas duas leis, nós vamos poder obter informações e, mais ainda, esta comissão poderá se associar a outras entidades internacionais que investigam e poderá também requisitar de outros governos informações que tenham sobre esses fatos que ocorreram no país e que envolveram os seus cidadãos. Dado aí o recado do Ayrton, lembrando um fato que ele considerou muito relevante em 2011. Segundo uma pesquisa do Procon, de São Paulo, um terço dos consumidores com alto grau de endividamento atribui a situação ao descontrole na hora de consumir. Outros 24% culpam a queda na renda. Quando eu sujei meu nome no cartão, foi até por necessidade, né? Porque eu tinha que reformar minha casa, comprei e acabei ficando desempregada e não pude pagar, né? Então, até hoje está aí, sujo aí e não consigo pagar, porque os juros hoje é muito alto, né? De cartão, de crédito, banco. Acabou sujando meu nome e agora eu estou atrás de emprego, né? Para ver se eu consigo amenizar um pouco, né? Acho que nem pagar tudo. É, todo mundo... Engraçado que as pessoas mais simples, elas têm muita preocupação em estar com o nome em ordem. São os mais que preocupam. São os bons pagadores. As famílias mais simples são muito mais honradas, em média, do que famílias abastadas. Porque elas respeitam os compromissos. É verdade, eu quero mostrar apenas um detalhe aqui. Mostra a quantidade de cartão que o Ayrton Soares... Olha, o Polly, você percebeu aqui que eu fui verificar na minha carteira quantos cartões eu tinha. Agora, veja, cada cartão desse eu pago para tê-lo, pago uma taxa para tê-lo. E o comerciante que se utiliza desse cartão também paga uma taxa. Não mostra a marca, de repente ele quer patrocinar a gente. Não, o que mostra é que o Ayrton tem crédito... Eu vou dizer que esse cartão... Olha, esses são todos cartões, na verdade, vermelhos. Por quê? Porque esses cartões só trazem ônibus. As pessoas dificilmente... Quando você tem o dinheiro no bolso, você controla o seu gasto. Quando o seu dinheiro está em um cartão plástico, você dificilmente controla. Isso faz com que as pessoas desavisadas se esqueçam dos juros que se cobram sobre isso. Dos juros sobre juros. Não, as pessoas acham que tem, por exemplo, se o limite são, sei lá, 10 mil reais, a pessoa acha que tem 10 mil reais. Exato. Tem uma banana, né? E gasta até em coisas supérfluas, porque fica fácil gastar. Então, isso tinha que ser, primeiro, taxas menores. Segundo, juros infinitamente menores. E uma campanha de esclarecimento para as pessoas como utilizar esta moeda... Perda de plástico que foi criada e que hoje vigora e detém a maioria do comércio. E essa classe C, que agora a classe C está tendo acesso, quer dizer, tem um poder de renda, né? E imagina o que não deve estar sendo distribuído de cartão. Você puxa o extrato do Banco do Brasil, vem lá, você tem direito a 15 mil reais agora mesmo. Você pode ir na própria caixa eletrônica, você já faz a operação e pega o crédito. Quer dizer, é um enorme estímulo, ele não faz, ninguém faz o cálculo dos juros, né? Os juros de cheque especial do Banco do Brasil é só de 140% ao ano. Que é o mais baixo. É, quando a inflação... Que é o mais baixo, né? Só, só, só. Que é o mais baixo. De cartão de crédito, acho que chega a 200. Veja aí, para alguns passos de 200. Veja a seguir os ministros que abalaram o primeiro ano do governo Dilma e mais os novos prazos para marcação de consulta e exames nos planos de saúde.